Oi pessoal, sábado e hoje eu vou levar vocês para o meu treino de corrida. O nosso objetivo é correr 5km, porém a gente só está correndo 1km e 700km, quase 2km. Mas por quê? A gente está seguindo uma planilha e ela vai aumentando gradativamente, porém faz 2 semanas que a gente parou nos 17 minutos correndo direto. Por quê? É 10 de caminhada leve, 17 minutos correndo e 10 minutos finalizando com caminhada leve. Eu falo a gente porque está correndo eu e meu namorado. A gente sentiu a necessidade de, nesse primeiro momento, parar em 17 minutos, porque a gente queria criar ainda mais resistência, porque a gente sabia que se a gente já fosse logo lá para o 20, porque era de acordo com a planilha, depois do 17 vai para 20 minutos, a gente não ia conseguir, a gente ia falhar várias vezes. Então já estamos quase já pegando o ritmo dos 17 minutos. Nesses 17 minutos a gente consegue correr mais ou menos uns 1km e 700, assim direto. No total a gente acaba fechando em 3km e 17 metros, alguma... Acho que é assim que se fala, né? 17 metros. E como é sábado e é treino na rua, então eu vou levar vocês junto comigo, porque geralmente o meu treino na semana, na segunda e na quarta, é na esteira, lá mesmo na academia. Então vem comigo para esse dia de treino, correndo 17 minutos, a gente ainda está no tempo, a gente ainda não está correndo tantos km, tantos... Ainda não. Vamos chegar lá. Em breve quero fazer um vlog aqui, correndo 5km. Por enquanto estamos no tempo, tá bom? Então se você gosta desse tipo de vídeo, de vlogs de rotina, vlogs de treino, já se inscreva aqui no canal, porque eu vou amar ter você aqui comigo. E é claro, se já é inscrito, já deixa aquele like, porque isso ajuda também a entregar para outras pessoas. Então vambora para um vídeo de vlog. E é claro, se você gosta desse tipo de vídeo, E é claro, se você gosta desse tipo de vídeo, e aí A Anオí Tchau, tchau. 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 Vamos começar a corrida agora. Então, 10 minutos de caminhada, como eu falei para vocês lá no início. Lucas, prontíssimo para a corrida. Olha o sol que é bonito lá atrás. Estava chovendo ainda agora e parou de chover. Então, agora vai ser 10 minutos de caminhada leve, 17 minutos correndo. E assim, gente, eu ainda vou no meu tempo. Não tem esse negócio de pace, nem muito intenso também, porque eu sei que eu não vou aguentar. Então, é no meu tempinho. E aí, depois daqui, depois dos 17 minutos, a gente vai dar uma caminhada de 10 minutos para finalizar. Tá bom? Então, vamos. Tchau. 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 Passando da Academia Viva. Pra quem mora em Brusque, sabe como o tanto que a gente já correu. Ai. Vambora, galera. Willneig? olo na frente. Agora que eu estou nos 5 primeiros minutos Logo nos 2 primeiros Começou aquela dor de viagem, sabe? Bem aqui Mas Seguimos Seguimos Se embora Vamos Chegamos no Comprão Chegamos Uma grande vitória Chegando no Comprão Bora Bora, bora, bora Galera Falta 7 minutos Quase terminando, galera Quase uns 3 minutos Terminamos de correr Uns 17 minutos E agora estamos fechando Com uns 10 minutos de caminhada E, gente Acho que a gente foi bom da vida Acho que rendeu bastante Porque Chegamos mais perto do Comprão E Eu vejo que a gente aumentou um pouco A velocidade E A tendência um pouco é essa, né? Acredito muito Vamos tentar hoje para avaliar E vamos ver se a gente já aumenta para 20 Não, não, mãe Para Trabalhar os 20 depois A gente vê que A gente começou a correr Tinha uns 700 metros E chegamos 3 quilômetros Ou seja, a gente que está 1,800 por aí, amor Ou 1,800 1,500 1,800 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 A corrida Cada vez mais ensina E A gente Nosso objetivo é 5KM A gente sabe que não é fácil Sempre é uma luta Uma luta diária Com o corpo Com a mente A gente tem que estar com sono bom Tem que ter comido bem Tem que Estar bem Com o corpo, né? Não sentindo dor Porque senão a gente não consegue E mais uma vez Hoje a gente provou Que com a constância Disciplina Cuidando do que é importante, né? Que são esses pilares que eu falei pra vocês A gente vai chegando lá Toda vez que a gente termina A gente faz esse sinal Que a gente conseguiu mais uma vez Achei legal, pessoal Foi que É difícil ver elas por aqui Às vezes a gente vê Mas elas ficam pro outro lado As capivarinhas E hoje eu tinha algumas Desse lado Só que eu não tava correndo Não deu pra filmar pra vocês Mas Mas Elas são muito Bonfinhas Pena que são doidinhas Às vezes, né? Mas É isso Que eu queria compartilhar Com vocês também Já tá anoitecendo E terminando aqui A gente se fala Daqui a pouco de novo Pra pelo menos Se alongar um pouquinho Pra sinalizar a conta Doidinha Tchau 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 Terminamos o treino Da corrida de hoje A corrida de sábado Treinamos sempre na segunda Na quarta Na academia E no sábado Aqui na Vera Rio Na rua Onde é o lugar Que as pessoas Geralmente usam Pra correr Se exercitar Andar de bicicletas Enfim Agora me conta Aqui nos comentários Se você também gosta De correr Ou se tá iniciando Que eu quero saber Vamos trocar figurinha Vamos conversar Eu gosto muito E eu vou trazer Continuar trazendo Mais vlogs Como esse Aqui no canal Eu espero que tenha gostado Deixe o seu like Se você chegou até aqui Um beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau